Música Cinco caminhões repletos de alimentos para serem distribuídos para quem tem fome. Esse foi o resultado da ação do MST do Paraná, que realizou doações em 13 cidades do estado entre os dias 14 e 19 desse mês. Música A gente espera que todo esse alimento, toda essa energia, toda essa natureza do bem, acolha essas famílias, proteja, estimule para elas viver, acreditar na vida. E se fortifique, que sempre encontrarão no MST, nas famílias do Paraná, a solidariedade, o apoio para continuar lutando para a gente construir um Brasil mais justo, mais solidário, mais humano. No momento em que a fome cresce no país, a campanha de solidariedade do MST, que ocorre desde o início da pandemia, cresce em importância. Segundo pesquisa recente, cerca de 58 milhões de brasileiros estão sob insegurança alimentar, ou seja, correm o risco de deixar de comer por falta de dinheiro. A alimentação foi chegada agora e só a gente mesmo que sabe a importância disso aí para nós. Não digo só por mim, mas por todos os que estão aí dentro. Na ocasião também foram lembradas as vítimas do massacre de Eldorado do Carajás, que completou 25 anos no dia 17 de abril. O crime cometido por forças policiais no Pará deixou 21 sem terras mortos e 69 feridos. O nosso jeito de ver a vida dentro do MST tem que se transformar em luta e em vida. Por isso, que o fruto da nossa luta, que o fruto do nosso trabalho possa se transformar em mais vida, em mais trabalho, em mais energia para todas as famílias que precisam desse alimento. Símbolo de esperança, sementes e mudas de árvores também foram plantadas durante as ações. E a pauta por melhores condições no campo, aumento do auxílio emergencial e vacina para todos também foram destaque em todas as regiões. Vamos nos cuidar porque as nossas tarefas deste ano do 21 e todo o 22 é organizar um grande trabalho popular para nós organizar o Brasil, para nós brasileiros. Nós não podemos organizar o Brasil para vender os ricos no exterior. Nós queremos o Brasil, a sua riqueza, o seu povo, o seu trabalho, a sua comida para nós aqui dentro. Com essas ações realizadas, o MST do Paraná ultrapassa 600 toneladas de alimentos doados desde abril de 2020. Em todo o Brasil, as famílias sem terra partilharam mais de 4 mil toneladas de alimentos da reforma agrária. Legenda Adriana Zanotto